Hoje, em Tela Quente, tem Glória Pires e Tony Ramos. O que você acha de eu depilar minhas costas, hein? Trocando de papéis e de problemas. Vai dar pra destrocar ou vou ficar menstruando todo mês? Se eu fosse você, um grande sucesso do nosso cinema. Hoje, em Tela Quente.